Bora Derck, olha o Derck já O bicho é brabo, o bicho é brabo Pega Derck, segura o peixe Olha o tamanho do peixe Olha o tamanho do bicho Está grande viu Isso está É isso aí, olha que coisa maravilhosa Um lago desse Um peixe aqui, pegando Derck passou logo as primeiras aulas Cadê? Mais outro aqui O grador Marques pegou mais um aí Cadê um aqui para Josias Joga um barco para Josias aqui Joga Josias Joga Giovanni Joga Giovanni Joga Davo Bota lá Josias Vai lá Opa Segura Josias Segura Josias Segura Josias Tá aqui, Jamando? Tá atendendo? Ô, Jamando, tá atendendo, mãe? Bora. Bora. Bora aí. Bora, prefeito. Pega o peixe, prefeito. Pega o peixe, prefeito. Pegou, pegou, pegou. Bora puxar. Aê! Tá botando de volta lá, né? Epa, segura, Sandro. Cadê? Cadê Sandro? Sandro! E eu? Segura, Sandro. É isso aí, né? Mais um esporte aqui no nosso município. Graças a Deus. Quer dizer ao povo que aproveitem esse espaço, viu? Esse espaço foi feito para as famílias. E muito bem, graças a Deus. E agradecer ao povo da nossa cidade. E agradecer a vocês, as dias que veio à nossa cidade, né? Prazer, mais novidades pra Sipó. E ao nosso governador, que Deus continue abençoando a ele. E dando força pra que a gente possa fazer muito mais pela Laía. Pronto aí. Vamos lá. Valeu aí.